Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com Dirt 2 aqui no canal, galera Liberamos o vídeo anterior aí, muitos eventos pra gente fazer Então a agenda aqui tá cheia né galera E no próximo level a gente vai liberar aqui os X Games da Ásia que vai ser bem da hora mesmo né Então mano, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal aí Quem não for inscrito ainda galera, isso é muito importante pra mim Deixa o seu like velho, você vai me ajudar demais mesmo, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um Gatecrashers aqui da Malásia, bora lá Fazer esse Gatecrashers aí que vai ser GG Bora pegar o Subaru, vai que o Subaru é um espetáculo galera Vambora aqui galera, vamos lá velho, só vai Duas corridinhas como padrão né, desses eventos profissionais É o que falam né, participantes de Trejo Pastrana Cadê o KimBlock, o KimBlock velho Ei boss, aqui é a Malásia, esse lugar é completamente incrível Essa aqui não vai ter os oponentes aqui né gente, já virou o tempo dele Nossa, conversa com uns 35 segundos galera Vamos lá, vamos aumentando esse tempo aí então Eu gosto demais velho, desses eventos assim diferentes sabe Esse aqui então é muito da hora Nossa, só errei uma até agora, duas Tenta errar mais não Ah mano, agora aquela ali eu trollei Como é que eu não peguei aquela placa? Pega, boa Quebrou Ah velho, deu um sotózinho aqui no carro Perdi completamente a placa Olha como é que o Subaru surgiu já velho Isso é muito da hora velho, que ela suja com a corrida Isso é muito legal E aí E aí E aí E aí Ai, velho, errei totalmente aqui. Ai, ó, beleza. Trinta e cinco segundos, velho. A gente foi muito melhor que os caras que fizeram em um. Faltando onze segundos. A gente fez faltando trinta e cinco. Foi o tempo que eles deram no início e a gente praticamente não perdeu em um segundo, né, galera. Ah, mano, meu controle bugou, galera. Vocês acreditam nisso? Meu controle bugou, velho. O quanto acontece isso é inacreditável. Sério mesmo. Não tem como, galera. Vou jogar um pouquinho no teclado. Vou ter que jogar no teclado, velho. Porque, olha, bugou de novo. Não sei se vocês estão ouvindo na gravação. Mas é isso que eu passo. Meu controle tá bem velho, velho. Bem velho. Aí eu acho que a conexão dele tá mais fraca. Não sei o que que acontece. Que ele desconecta sozinho e volta. E ele vai lá e volta pro segundo player, mano. Aí eu não entendo. Vamos lá, vamos jogar no teclado aqui mesmo. Tá bom. Nossa, bem ruim, viu? Bem ruim, galera. Releve aí se eu for mal agora. O que é? Vamos lá. Nossa, ele teclado é muito, galera, muito esquisito. Qualquer toquezinho o carro vira muito. Dá doido. Você não tem como dar aquele toquezinho leve, entendeu? Igual dá no controle. E qualquer toque o carro vira demais. Beleza, acho que está dando para ganhar isso aqui. É, velho, temos um minuto bem com o teclado também, galera. Mas acabou essa corrida aqui, eu vou reiniciar o jogo para ver se volta ao normal. Beleza, beleza. Acho que deu para ganhar tranquilo, né? É, a primeira posição, um suavão da massa, né? Mesmo se não tivesse dado para ganhar, a gente... Com um pouco menos, com o segundo colocado, o terceiro colocado, a gente ainda ganhava essa corrida aqui. Nossa, quase que upa de level para o 14º level, velho. Para a gente liberar os X Games, né, galera? Mas o próximo, com certeza, a gente vai liberar. Então, beleza, galera, eu vou reiniciar o jogo aqui para ver se volta a funcionar o controle. Beleza, então, galera, o controle devidamente funcionando, né? Vamos ver aqui o que a gente faz agora. Vamos embora. Vamos fazer isso aqui. Domination. Vamos embora fazer o Domination. A gente vai ter que comprar um carro, né? Vou ter que comprar um carro. O que eu faço? Londres. Domination também. Bora fazer esse Trailblazer aqui, ó, em Marrocos. Bora lá. Vamos, Nelson. Monte Subaru mesmo. Deixa eu ver aqui. Nossa, toda hora tem que comprar um carro. Uma coisa diferente, né? Para incluir o carro na categoria. Pelo amor de Deus. O jogo aqui está parecendo o Brasil. Cheio de imposto para tudo, né, mano? Impressionante. Mas vamos lá, então, galera. Vamos ver Marrocos. Eu nem lembro como é que é Marrocos. Ah, tá. É desertão também, olha lá. O calor está intensa e o traque está fechado. Meio que desertão também, né? O Mohamed Ben Sullivan. Suley, ó. Eu nunca falo esse nome certo. Nunca vou falar também, velho. Eu não fico ligado, não. Então vamos lá, Subar. Marrocos é da hora que tem umas retonas, né? Olha, olha a retona que já vai começar. Olha a retona que vai começar, velho. Esses castelos é bem louco. Nossa, essa corrida aqui é de alta velocidade, mano. Ah, bateu Nossa, ainda bem que eu passei no meio ali, se eu tivesse partido naquele poste ali Tinha que dar replay, não ia ter jeito Eu prefiro esse Trailblazer, galera, que não tem aquele copiloto enchendo o nosso saco, né É, agora não teve jeito não Agora não teve jeito não, foi GG Até aquele copiloto enchendo o nosso saco, pelo amor de Deus Boa, bora lá Combo Hammer, ele tá em primeira lá, bora tirar essa felicidade dele Bora tirar essa felicidade dele, mas tá errado isso aí Não, 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 não Não, 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 não O que que eu ganhei agora? Persistência Por que persistência, velho? Onde que eu fui persistente aqui que eu não tô entendendo? Tá, passamos aqui o cara, é, o Mohamed vai ficar em segundo, coitado Ele virou nosso amigo E vai tomar Diff, agora? Diff, dorifto, que isso, mano? Dorifto, que isso? Agora o assaltinho, ó, chegamos na nossa casa, galera Chegamos na nossa casa Wow, aí sim, velho Agora liberamos X Games, galera Faltou tão pouco que nem precisou a gente ganhar as duas corridas, né? Eu tenho um monte de livros pra você Você só pediu algumas coisas especiales Eu tenho um novo, um novo brinquedo aqui, ó DC Kicks Sapato da DC Que da hora, velho Bora lá, pra próxima corrida e vamos fechar isso daqui De novo, Mr. Ben Ah, ô, para de mostrar o Mohamed aí, velho Pelo amor de Deus Cara, mó pato Toda hora eu mostro o cara como se o cara fosse bom Vamos lá Estamos na solta aqui, ó Já começamos na nossa casa Esse é o traçado reverso daquele que a gente fez anteriormente, né? Ah, mano O problema é que bate e roda o carro, velho Aí não Aí trola Ah lá, mano De novo no mesmo lugar, cara Pelo amor de Deus 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 Beleza, agora bora para a reta. Bate na árvore não, ainda bem que não rodou. Bater não é o problema, o problema é que depois que bate, roda. Dessa vez foi de boa, porque não rodou. E aí é o problema. advento na árvore não, não, não. Dessa vez queiona o outro. Pera, deixa eu chegar aqui. Amei, me esta no dinheiro na frente, né? Entra daí na minha frente, não. Veja, vou usar o último flashback aqui. Pelo amor de Deus! Ganei aqui um bônus para usar flashback. Por ser ruim, na verdade. Por fim, vai ter uns dois mais que precisar deall. O Eclipse? Você é como Eclipse, Zé? Não me culpem! Foi mal, meu parceiro! Que saco, velho! Estou em primeiro ainda, boa! Destruição também ganha bombons de XP, tudo ganha, né? Agora é só esse finalzinho aqui, que é só reta cavala! Aí sim, mano! Que boa! Mais uma corridinha pra gente aí, galera! Mais uma corridinha pra gente! Ah, meu controle de novo! Nossa, velho! Esse controle aqui me dá raiva, viu, velho! Vocês não tem noção, galera! Mas deu tudo certo aqui, ó! Vamos lá, vamos ver aqui, como é que vai ser liberado o Zack Games pra gente, né? Ei, Boss, foi uma boa ganha! Eu sei, Jay, eu sei, pode ficar tranquilo! Você tem que ir embora! Ei, Boss, foi uma boa ganha! Você tem que ir embora! Tem que ser testado! O que você viu? O que você viu? 12x1 agora! Ficou putaço! Olha lá, galera! Quer um x1! Ei, Boss! Eu tô pensando em ir pra Utah, mano! É uma das melhores localidades aqui do jogo, na minha opinião, né? Mano, eu não acredito! Você se qualificou para os X Games! Ótimo! Beleza! Tamo aí! X Games, então! Galera, espero que tenham gostado desse vídeo! Se tiver gostado, vocês já sabem! Deixe seu like! Se inscreva no canal! Quem não for inscrito ainda, tamo junto, galera! Olha meu controle, velho! Olha meu controle! Mas então era isso! Deixe seu like! Isso é muito importante mesmo pra mim, galera! Tamo junto! Falou! E até o próximo vídeo! Fui!